Música Agora eu já não sonho, mas eu vou provar que eu sou capaz De te esquecer, quero mais sofrer De reconhecer, se você não quer mais nada comigo Se você não quer mais nada consigo Quero que vá embora, saia agora Não quero te ver, te ver, te ver Quero que vá embora, saia agora Não quero te ver, te ver, te ver Estou sofrendo tanto de dor Sem ter o seu calor Querendo tanto um grande amor Que acalme o coração Sonhos que você me falou Foi pura ilusão Agora eu já não sonho, mas eu vou provar que eu sou capaz De te esquecer, não quero mais sofrer De reconhecer, se você não quer mais nada comigo Se você não quer mais nada comigo Quero que vá embora, saia agora Não quero te ver, te ver, te ver Quero que vá embora, saia agora Não quero te ver, te ver, te ver Uh oh 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 Legenda Adriana Zanotto